Esse dia eu estava no meu quarto chorando Porque me veio a imagem quando me chamaram numa sala e falaram que minha mãe tinha falecido Eu pensei que aquela hora tinha acabado a minha vida Não era só o meu sonho que tinha acabado, tinha acabado a minha vida Eu tinha 13 anos, minha mãe era tudo, esse dia eu estava no meu quarto chorando, pensando De repente Deus trouxe uma alegria no meu coração de estar vivendo tudo isso que a gente está vivendo juntos Não tem a ver com futebol, tem a ver com sonho, tem a ver com família, tem a ver com um monte de coisa E hoje só depende da gente, né? Da gente chegar ali, desfrutar, dar o nosso melhor Porque a vida é muito mais do que futebol, mas hoje a gente pode dar orgulho para a nossa família e para nós milhões de pessoas, beleza? Substituir um ídolo não é fácil, Rafael Cabral sabe bem disso O currículo internacional do goleiro foi ignorado por alguns torcedores Nas redes sociais foram várias ofensas A derrota no fim do Mineiro também caiu nas suas costas Mesmo com a pressão, continuou trabalhando, sem chamar atenção E na Copa do Brasil, calou os críticos Rodada após rodada, Cabral dava o seu melhor para tentar continuar o legado de Fábio Tanto dentro quanto fora de campo Energia, velho, energia Jogamos simples e intenso Vamos vir aqui, velho, e botar a bola, fazer os caras correrem atrás É lindo demais o jogo assim Se você não está pronto para pressionar, avisa o companheiro Como equipe a gente pressiona, como equipe a gente joga E debaixo das traves, uma verdadeira muralha celeste Entre abril e junho ficou sem tomar gols por sete partidas seguidas Superando recordes de Fábio e Dida Como mandante, o Cruzeiro demorou 15 rodadas para ter as suas redes balançadas Aproveitamento que levou a defesa celeste ao topo do ranking Decisivo e corajoso Rafael Cabral, um dos heróis do acesso Foi uma escolha acertada do Cruzeiro Quando o Cruzeiro olhou Bom, e aí traz o goleiro desse cabedal Como a gente diz lá em Divinópolis Aí o cara chega, um grande líder E ali embaixo das traves O cara faz o que faz É uma referência Só que a grande dificuldade, eu falei Bom, continua sendo difícil para ele Cara, ele veio representando E ele veio para substituir O principal goleiro da história do Cruzeiro O principal goleiro da história do Cruzeiro E em muitos poucos meses O torcedor do Cruzeiro não esqueceu o Fábio É claro que não esquece A gratidão, nesse caso Ela precisa seguir por todo sempre Agora, que o Rafael Cabral Fez com que a torcida Pelo menos apagasse um pouco Da grande imagem do Fábio Seguramente, né Valor? Seguramente E atrelado Atrelado à temporada do Rafael A gente pode falar também Que a sua atuação dentro de campo Acabou também passando A confiança Para a gestão do Cruzeiro Porque vamos desenhar um cenário, tá? O Ronaldo E a sua gestão Fizeram Tiveram que tomar A medida impopular Por questões Da saúde financeira do clube Com relação ao Fábio Imagina o Rafael Começa a não dar o resultado Dentro de campo Não seria cobrança Só em cima do Rafael Seria cobrança Em cima da gestão Também do Ronaldo Nós vamos falar disso agora No YouTube Então todo mundo